bom dia boa tarde boa noite pessoal aqui quem fala é gudu e no vídeo de hoje nós vamos apresentar mais um vídeo de registro de domínio na internet galera isso mesmo finalmente acredito eu que eu terei o domínio gudu gamer.com.br bom eu procurei alguns vídeos referente a isso e eu não estava achando como fazer a configuração de domínio no site registro.br bom eu fiz aqui o registro ontem e aqui estava o status aguardando pagamento aí hoje no dia seguinte eu paguei via boleto com pagamento em conta bancária paguei o boleto demorou 24 horas mas eles falaram que pode demorar dois dias úteis né aí aqui eu resolvi entrar aqui como ninguém quer nada não me mandaram um e-mail é confirmando que o status estava publicado aí você vai vir depois que você fizer isso né pra colocar ali porque o que acontece hoje em dia eu tenho eu tenho ele no blog né ou tem aqui no blog spot só que eu não quero mais usar esse domínio aqui blogspot.com.br o que eu tenho que fazer eu tenho que ir lá no meu painel do blog escolher o blog que eu quero é que eu quero configurar né tenho que vir aqui nas opções do blogger é na parte de configuração aqui onde diz básico né e aqui onde está escrito configurar o rl de terceiros para seu blog tá é aqui eu vou colocar o do gamer.com.br que é o domínio que eu registrei ontem né e se você quiser registrar ele digamos assim eu ainda não registrei eu tenho que vir aqui para pegar as instruções né aí o que que acontece ó eu coloquei aqui que eu quero ah é tem que colocar acho que o www aqui se eu não me engano http www.gudogamer.com.br eles dão aqui ó exemplo seu domínio.com e adicione o nível superior também né www.seudomínio.com ou um subdomínio né que é sem o www é vou colocar aqui com o www.gudogamer.com.br www.gudogamer.com.br e eu vou dar um salvar né que ele aqui ele aconteceu aqui ele eu digitei ali o www dei um salvar certo só que ele dá esse erro esse erro é normal tá porque porque depois que eu pagar eu tenho que voltar depois que eu paguei eu volto é clico ali no meu logo faço o login vem aqui embaixo na parte de dns clico aqui em editar zona né aí vai abrir essa outra página opa editar zona peraí editar zona aí vai abrir essa página aqui depois que eu vou abrir essa página aqui é caiu na tela do na tela de domínios né tava aqui editar zona vai abrir essa nova página é aqui ele tava no modo básico ele tava assim ó nome do site é o endereço do site nome do servidor de e-mail e tal é aqui eu não mexi né é não sei o que que eu colocaria aqui tá né eu teria que clicar sei lá em ajuda chover que se aparece alguma coisa aqui ó beleza é mais ou menos por aí é o que que eu vou usar aqui eu vou usar o cname então exemplo meu domínio cname meu blog tá legal né no caso eu tô transferindo para o blog daqui é para o blog esse tutorial é para o blog aí eu aqui eu vi que não tinha nada a ver eu falei pô e agora será qualquer final vou clicar em modo avançado aí cliquei em modo avançado tem aqui a parte recorde você vai clicar em recorde ele vai aparecer isso daqui ó a princípio tem esse ano no meio você vai clicar aqui em cname isso daqui é só para quem quer direcionar para o blog galera para outros dns procura um outro tutorial tá aqui vai o www.goodogamer.com.br e no nome do servidor vai esse cara aqui ó que já tem na conta lá do blog tá bom vai colocar aqui vai adicionar aí o que que aconteceu adicionou né tem o cadeadinho ali que vai demorar aqui 24 horas é vou gravar um novo aqui né clico aqui para ele de volta e no próximo eu copio isso daqui o primeiro aqui o primeiro rótulo é volto lá colo ele na frente aqui que é o outro seneme né e no nome do servidor eu copio toda essa outra linha aqui para quê que funciona desse jeito aqui porque esse primeiro é igual para todo mundo né o primeiro aqui é igual e o segundo é para identificar dentro do servidor da Google né no caso aqui eu uso o blogspot é para identificar qual que é meu qual que é meu site meu blog dentro do dentro do blog lá senão não vai achar nunca entendeu não vai achar esse aqui ele até inverteu mas ele não vai achar nunca entenderam aí se você tiver fazendo é por outra situação diferente aqui eu achei para o blog é isso daqui aí vai demorar um tempo tá aqui não pediu para fazer download do arquivo tá aqui é só comprei o domínio e eu vou dar um salvar aqui de volta só que ele vai demorar um tempo tá ele vai ter que identificar se tá só já salvou ou seja ele já tá redirecionando né ó já deu certo tá vendo agora se eu você pode entrar aqui na internet digitar gudugamer.com.br ele vai demorar 24 horas ó ele não vai achar por quê porque faltou o www eu não vou por www porque se você quiser por www você ainda pode clicar aqui ó no blog na mesma opção ali né simplesmente redirecionar gudugamer.com.br cara só dá um salvar ele já tá já tá ali para redirecionar também né agora vamos atualizar aqui vamos ver se deu certo é para demorar para 24 horas ou até 72 horas é para o domínio entender né que tem que fazer esse escambalacho ó já funcionou o www tá funcionando tá vendo lá já digitei ali já detectou e já era o gudugamer.com.br sem o www ainda não tá funcionando beleza então é isso que eu queria deixar aqui bem claro para vocês né tá aí a criação e o tutorial aí simples como né configurar o o o registro com o blog porque eu fui pesquisar algum eu vi um vídeo um vídeo todo né vou tentar colocar aqui nos comentários aqui como é que faz é como é que eu posso explicar para vocês é como é que eu posso mostrar para vocês é vou arrumar um nome bacana aqui e tal né porque eu entrei no registro.br e eu achei um vídeo só bem meio chatinho meio complicado até eu não sabia que tela que eu ia entrar aqui mas eu dei uma pesquisada antes para saber como é que faz para configurar pelo menos quem tem o blogger entendeu então por gentileza não me perguntem como é que é dos outros sites eu fiz pelo registro.br tá fiz esse redirecionamento único aqui até um pouco com a ajuda aqui do próprio da da própria configuração aqui nas próprias instruções do blogger tá no blogspot aqui que agora vai ser sempre redirecionado para o do gamer.com.br e é isso né eu peço para que vocês acesse agora meu site tá aí né para quem quiser anunciar a parceria comunique entre em contato a gente pode ver os valores é das publicações né e a divulgação aí tá aí mais um novo site na internet espero que renda bastante vamos começar de baixo e é isso espero que vocês tenham gostado do vídeo também não escreva não se esqueçam de curtir e compartilhar esse vídeo caso seja interessante alguém que queira registrar um domínio também também tem a minha página né a fanpage no facebook.com barra gudogamer vocês também podem estar me seguindo no twitter né que é o arroba gudogamer ou twitter.com barra gudogamer no google plus a mesma coisa né é plus google terrel mas é só entrar no site que agora galera www.gudogamer.com.br aqui no topo aqui do lado da barra do pesquisar é só clicar ali esses já são direcionados para todos para todos os links do gudu ou vai estar aqui embaixo também no nos comentários não tem segredo beleza obrigado e até o próximo vídeo